Salve, salve, galera do TV A Borda ao meu lado. Que prazer, Bia Montes. Tudo bom, querida? Tudo bem. Tava tricotando aqui com ela que eu vi uma novela marcante, que marcou, né, da personagem dela. E agora a gente tava tricotando, mas vamos falar de Puzue hoje, né? Isso. Como é o nome da personagem? É Conceição Leal. Conceição. Eu me lembro muito bem. Fala da Conceição, Bia, por favor. Conceição é a governanta na casa do Nero, que é o Edson Cellulare, que faz. E ela já foi ex-feirante. Então ela é amiga, né, íntima do Nero. O Nero ajudou-a. Ela teve um período difícil, então ela foi ajudada pelo Nero. E ela, então, cuidou dos filhos dele. E ficou sendo da família, praticamente da família, entendeu? E a Conceição é assim, ela é muito observadora. E ela fala o que ela pensa. Mas ela tem uma veia cômica forte ou não? Não. Mais séria? É, ela tem... E não combina muito com você, isso não? Como? Ela tem um humor. Mas é um humor requintado, então, assim? Ou simples? Não, não é requintado. Mas eu diria que é contundente. Ah, tá. Mas ela tem aquele resquício da feirante, né? E a ex-feirante vive nela, certo? Entendi. É. Então, mais tarde é que ela vai se encontrar com a Glaucia, que é a Zezé Borrosa que faz. E aí, pra tomar umas catuaba. Ah, tá. Vai no peco do gambá, né? Começar a sambar um pouquinho, entendeu? Vai dar uma largada. Aí vai ficar mais alegria, então. É, vai ficar mais alegria. Bia, então convida a galera pra assistir o fuzue. Ah, não. Antes de você convidar, tem algum fuzue que aconteceu na sua vida que você gostaria de destacar? Um fuzue que marcou a sua vida? Não. Assim de pronto, não. Nada? Não lembra de nada assim? A carreira? Não. Nada? Não. Só novelas onde eu fiz o fuzue. É, né? Mas, assim, de pronto, não tem nada escandaloso, nem... Não. Entendi. Então, convida a galera pra assistir a novela, por favor. Eu queria muito que vocês já assistissem Fuzue, a nova novela das sete, na Globo, às 19 horas. A estreia vai ser dia 14 de agosto. Com Bia Montes e Grande Elenco. Grande Elenco. Olha, grande elenco. Vocês vão adorar. Obrigado, Thabia. Boa sorte. Obrigado.